da Expo Ana, a exposição agropecuária de Anápolis. A festa começa mês que vem, dia 22 de abril. Vai ter muito show, muito rodeio e muita comida. O lançamento oficial foi em grande estilo no Parque de Exposições de Anápolis. Entre as atrações musicais estão confirmados shows com de Paulo e Paulino. Cleiton e Romário, Eduardo Costa, e Bondi do Forró. O que deu certo no ano passado vai se repetir em 2023. A entrada solidária, em parceria com o programa Voluntários de Coração. Trouxe uma sensação muito grande para nós aqui do sindicato, que vimos que nós estávamos realmente fazendo uma festa e com essa festa resultando em benefícios para o menos favorecido da nossa cidade. A festa começa no dia 22 com o Baile do Calbói. No dia 30 é a vez da cavalgada oficial. O tradicional feirão agro, que vai reunir dezenas de empresas que vão expor máquinas, produtos e serviços, será nos dias do shows e rodeio, de 3 a 6 de maio. Todos os anos o Sindicato Rural de Anápolis busca novidades para apresentar na exposição. E neste ano vai ser realizada a primeira expoana gastronômica, que tem o objetivo de promover uma experiência de sabores da culinária da região. Na programação estão previstas aulas, show com chefes de renome nacional e apresentações musicais. A expoana gastronômica será de 27 a 29 de abril, com portões abertos ao público. Nós vamos também estar com o palco montado, onde vamos estar prestigiando também os artistas regionais aqui da nossa cidade, dos municípios adjacentes também.